Então o que a gente vai fazer? Vai dar play. Essas partes roxas que vocês estão vendo aqui referente à frequência que o piano está reproduzindo na track. A gente pode ver a partir daqui low, mid, mid, per mid. Isso quer dizer o quê? Baixo, médio, grave no caso. Low, mid, médio, grave. Médio, agudo, agudo. E depois muito agudo, irmão. Não precisa ficar interpretando isso muito demais na sua cabeça. Porque isso é só uma referência. Mas se a gente está reproduzindo no piano, a gente não precisa do grave do piano. A gente só precisa do médio, grave. Do médio, grave para cima. Que é um bagulho do médio para agudo. Então você não precisa do médio, grave, irmão. Então você vai fazer o quê? Você vai clicar nesse balde aqui. Vai arrastando para o balde direito. E vai cortando os graves. Acho que aqui está de boa. Foi de bola. Equalizamos o nosso piano. Vamos fechar aqui. Tiramos os graves, né? Porque no trap, por exemplo, eu aposto que você está botando o Hero 8 nessa track, etc. Você vai precisar que tire esses graves. Porque senão esses graves vão chocar com o seu Hero 8, irmão. Você não quer que o seu Hero 8 fique zoado, tá ligado? A real é essa. Você não quer que o seu Hero 8 fique zoado. Então se você não quer que o seu Hero 8 fique zoado, você corta esses graves do seu piano, porque aí você vai evitar de ter problema na mixagem. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí